Deus em Cristo, boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, da 23ª Semana do Tempo Comum e terceira noite dos festejos, em honra à nossa Padroeira, Nossa Senhora das Dois. Fiquemos todos de fé para que, com muita alegria, damos início à Santa Missa Cantão. Fiquemos todos de alegria escondida, com os seus amores, em honra à nossa Padre, 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 Maria, cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, Maria, Maria. Maria, cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, roda pelos pecadores dessa terra, roda pelo mundo, que Deus espera, canto meu Senhor, canto meu Salvador, Maria, cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, Maria, Maria. Maria, cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será, roda pelos pecadores dessa terra, roda pelo mundo, que Deus espera, canto meu Senhor, canto meu Salvador, canto meu Salvador, canto meu Salvador, Maria, cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consome, venha caminhar com o teu corpo, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, paz seja o Senhor do ar, queridos irmãos e irmãs, Boa noite, paz e Deus, vocês estão bem, muito capaz, tomar um cafezinho da tarde, uma cafeão, uma bolachinha, um pãozinho, opa, então a gente pode esticar até meia noite, é, eita Deus, acolhe o seu irmão, que veio rezar conosco, dê boa noite, como você vê, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão e minha irmã, a esta casa santa, tem gente aqui, lá da comunidade de São João Batista, cadê, se tiver, levanta a mão, vim, São João Batista, na piqueira de casa, não vejo, tem gente que está com o lugar de São Pedro, também não, mas eu estou vendo aqui, gente com as camisinhas de Santa Rita, com o lugar de Santa Rita, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e cadê a comunidade de Nossa Senhora das Dores? Não, ninguém viu, com mais forte, cadê a comunidade de Nossa Senhora das Dores? Olha que beleza, queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta camisa, para quem não me conhece, sou o padre, Antônio Lima, vigário paroquial, da paróquia de São Francisco de Assis, lá em Palmácia, terra santa, mas sou filho, de Maranguapi, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Tabatinga, e é com alegria, que nesta noite, estou aqui com vocês, para celebrar, para festejar, pedir intercessão, da Mãe das Dores, por todos nós aqui reunidos, por todas as famílias, por isso com muita fé, vamos invocar a Santíssima Trindade, cantando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, e você está aqui nesta noite, para quê? Para louvar e agradecer, vem dizer, vem dizer, vem adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu Espírito, ao Teu Espírito, ao Teu Espírito, a louvar e agradecer, vem dizer, vem adorar, a nossa salva e a glória, toda a missão, Senhor, Deus, 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 queridos irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Em bendiceira a Deus que vai no meu amor Queridos irmãos e irmãs, para nós rezarmos esta Santa Missa Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas Pedir perdão a Deus pela nossa falta de obediência Pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente não amou o irmão E nem perdoou o irmão como deveríamos ter perdoado Pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente não acolheu a palavra do Pai Por todas as vezes que a gente deu o mal deste mundo Portanto, com fé, vamos cantar a misericórdia do Pai Senhor, ele é se salvar Os corações arrependidos E ele é vençam 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 Oh Cristo, ele é se salvar E ele é vençam E ele é vençam 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão em nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém 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 Meu irmão e minha irmã Nesta Santa Missa Qual a graça Qual a cura Qual a libertação Que você deseja alcançar Peça agora com fé Peça agora com determinação E vamos rezar Por toda esta comunidade Do Pato das Rosas Por todos os teórios De Nossa Senhora Por todos os lados Pedindo paz Pedindo saúde Pedindo prosperidade Pedindo para que Deus Afaste dos nossos lados Todo o mal Todo o ódio Todo o vapor Daquilo que não é de Deus Rezar por todos os Dizimistas Por todos que estão Ajudando Colaborando Na festa De Nossa Mãe das Dois E rezar Pelas vocações Pela nossa paróquia Pelos nossos Padres Padre Eudadio Padre Diego Vélez Padre Ivano Por todas as vocações E rezar também Pelos nossos irmãos Falecidos Francisca Vágo de Abreu Sede Ligas José D'Armissão Costa Custódio Oito meses Antônio Mariano Costa Filho Quatro anos José Artonildo Agostinho Custódio Doze anos Noando Lauretino De Nascimento Três anos Carlos Ramiro Barbosa Domingos Noando Senhor Nosso Deus Concedei-nos Sempre Saúde De alma E corpo E fazei-me Pela intercessão Da Virgem Maria Libertos Das Tristezas Presentes Concei-nos As Alegrias Eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na comunidade Do Espírito Santo Amém Sentados Que puder A paz 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 O mês da Bíblia Que possamos Receber As Sagradas As Escrituras Toda Bíblia É comunicação De um Deus De amor De um Deus Irmão É feliz Quem tem A revelação E tem Deus O coração Toda Bíblia É comunicação De um Deus De amor De um Deus Irmão É feliz Quem tem A revelação De um Deus Do coração Irmãos e irmãs Nesta liturgia Nesta liturgia O Senhor Nos ensina A preverir O bem Ao mal A vida A morte Celebremos Com alegria O mistério Da vida nova Concedida a nós Pelo Cristo Senhor Com bastante fé E atenção Ouçamos As Sagradas As Sagradas O que falco Nas tribulações de Cristo Em solidariedade Com seu corpo Isto é A ideia A ela Eu sinto Exercer O caldo Que Deus me confiou que vos permite a palavra de Deus em sua autoridade por mistérios convido por séculos e gerações, mas agora é agradável a seus santos a este Deus quis manifestar o leque e glorioso entre as nações e os que estão a presença de Cristo em vós a esperança da glória nós pronunciamos até mostrando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo para isso que eu me esforço em todo o que eu tenho que o pecado foi pela sua força em que ele opera quero, pois, essa mais que a luta de Cristo sustento por vós e os fiéis de glória séria e por todos todos quebram quem não me conhece pessoalmente para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade para que eles cheguem a impedir profunda o que ele pôde o mistério de Deus Pai de Cristo Jesus o qual está e será de todos os tesouros da sabedoria e da céssia palavra do Senhor graças a Deus A minha glória e a salvação estão em Deus estão em Deus A minha glória e a salvação estão em Deus A minha glória e a salvação estão em Deus A minha glória e a salvação estão em Deus A minha glória e a salvação A minha glória e a salvação A minha glória e a salvação estão em Deus estão em Deus A minha glória e a salvação A minha glória e a salvação estão em Deus estará em Deus a fortaleza onde encontro segurança o corpo espera sempre no Senhor e abri diante dele o coração nosso Deus é um refúgio para nós a minha glória e salvação estão em Deus 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 a minha glória a minha glória a minha glória é uma glória e salvação é uma glória e salvação Palavra do meu Senhor, boa hora de salvação, caminho de liberdade, pedido e percação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, boa hora de salvação, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí, havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer o sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem, assim, o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si, sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da Salvação Glória ao Senhor Palavra da Salvação Palavra da Salvação Ave Maria Junto dela quero sempre estar Ave Maria Ave Maria Com Maria queremos caminhar nesse tempo de graça nesse tempo de benção é assim meus queridos irmãos e irmãs aqui reunidos nesta Casa Santa da Mãe das Glores os irmãos e irmãs que também nos acompanham pelos livros de comunicação desta comunidade caminhar com Maria nesses dias até o dia 15 são dias de graças são dias de bênçãos é o nosso retiro anual é o momento oportuno para cada um de nós beber da graça de Deus é o momento onde a gente para para rezar um pouco mais é o momento onde a gente para para escutar a palavra de Deus para beber da graça do sacramento da Eucaristia para se fazer comunidade de fé e Nossa Senhora com o Seu exemplo com o Seu testemunho muito tem a nos falar e a nos motivar queremos caminhar com Maria porque caminhando com Maria com a nossa Mãe vamos chegar ao Seu Filho Cristo Jesus Maria com o Seu exemplo com o Seu testemunho ela quer nos apontar o caminho por isso tem uma canção até muito belíssima que até uma latarinha que diz anda perto de Jesus quem caminha com Maria por isso agora eu rezo meu rosário todo dia Pai nosso Ave Maria glória ao Pai salve Rainha completando a minha prece vou cantando a latarinha vou cantando a latarinha anda perto de Jesus quem caminha com Maria por isso agora eu rezo meu rosário todo dia Pai nosso Ave Maria glória ao Pai salve Rainha completando a minha prece vou cantando a latarinha rainha quem reza o rosário aqui não é de a mão não pelo amor de Deus que é para eu ficar com o velho não é esse é um despedido de Nossa Senhora para que a gente reze reze e reze na palmaça muitas famílias muitas pessoas acordam 4 horas da manhã não é do som da beleza para rezar o rosário não é para a parecida por necessidade por intimidade com o Pai é aproveitar a oportunidade que Deus vai dando para estar em intimidade com Ele por meio do rosário da mãe como pode um filho um consagrado de Nossa Senhora como pode alguém dizer que tem devoção a Nossa Senhora e não se quer rezar nem um texto que vergonha e não vai dizer assim para você rezar é não tem segredo se não sabe procura lá no Youtube quando os meios de comunicação ao invés de ficar nos avisar da vida do Instagram da vida busca lá no telefonezinho e vai estar as indicações não é segredo não é mistério mas a oração para que eu tenho que rezar porque a oração ela nos alimenta ela nos fortalece a oração ela nos dá uma graça grande de estar nessa intimidade com o Pai por isso o cristão ele não pode ficar sem a oração e ele deve rezar sempre padre eu não consigo rezar porque é muita coisa padre é porque o Senhor não mora lá em casa as manhãs e a sede eu acordo para fazer o café do menino depois eu vou deixar na escola depois eu volto para barrer a casa passar o pão rasvazia ela para barro para fazer o almoço dar o banho do papagaio do periquito do cachorro depois tem o almoço dentro do pai vai por aí mas eu costumo dizer sempre está marrendo a casa está lavando as padrinhas estou pensando em Deus estou pensando no amor muito melhor do que está pensando na minha Maria muito melhor está fazendo o almoço está cortando o frango está cortando a carne estou pensando em Deus estou pensando no amor é assim que nós deveríamos viver o nosso pensamento voltado para Deus o coração voltado para Deus e quando a gente tem esta dinâmica a gente não perde tempo observando a vida ali o que o outro está fazendo e deixando de fazer a gente não perde tempo observando o que os outros estão fazendo de errado este coração voltado para Deus depois algo importante que a gente não pode se esquecer jamais a meditação da palavra de Deus nós estamos no mês de setembro mês da Bíblia e a igreja de modo especial está trabalhando o livro de Efésios você já lê o livro de Efésios? e para ainda não corre ainda tem tempo é só seis capítulos né seis capítulos mas não é só esse mês de setembro não nós católicos somos muito acomodados pelos sócios às vezes a gente gasta dinheiro em uma Bíblia caro é um absurdo caro só para ficar de enfeite lá na estante cheia de poeira em casa de aranha a gente nem prega para ler não faça isso leia leia ô seu padre mas eu não sei ler há lá sua TV na TV evangelizar aparecida na século 21 na TV aparecida na TV evangelizar na canção nova abra lá e você vai escutar a palavra do Deus vai se alimentar da palavra do Deus é uma forma de meditar é uma forma de partilhar a palavra do Deus mas não fique sem esta intimidade com a palavra do Deus não fique depois a Eucaristia como pode um católico não participar das missas principalmente as missas dominicais ah eu não vou para a missa não porque eu estou com preguiça ah eu não vou para a missa hoje não porque eu vou para o jogo de futebol não vou chegar cansado é ah eu não vou para a missa não porque eu tenho que ir lá manicômio fazer as unhas ah eu não vou para a missa não porque eu vou para o forró lá o forró do papai pecado grave vá se confessar pecado grave todo católico deveria ser alimentado a Eucaristia eu diria não apenas no domingo mas todos os dias todos os dias porque a Eucaristia é o pão que nos sustenta que nos revigora como pode um cristão ficará se esquivando ou com preguiça da Eucaristia não pode não pode buscar sempre a Eucaristia e vocês terão a graça aqui na festa da Mãe das Dores de ter missa quase todo santo dia então meu irmão e minha irmã venha beber a graça de Deus e traga mais um para também experimentar esta graça e esta benção depois outra coisa importante que a gente não pode esquecer a confissão você lembra quando foi a última vez que você se confessou eita seu pai está aqui delicando sabe porque eu só vejo para me confessar no calendário da festa de São Francisco sabe sabe o que eu tenho para dizer para você em vergonha e vá se confessar você está guardando o pecado até porque eu tenho vergonha de me confessar com os patas da paróquia deveria ter vergonha de ficar com o pecado dos piaços se confessem façam por onde está na graça de Deus já pensou você morrer em pecado grave nosso senhor pode chamar para prestar contas quando você cruzar está bom e aí onde é que você vai confissão buscar a confissão buscar o estado de graça ah padre mas eu não posso me confessar porque eu sou junto e está esperando o que para se casar ah padre é porque eu estou esperando matar uma vaca um porquinho que é para fazer festa meu filho você está esperando essa vaca este pouco há quanto tempo o padre está há quase sete anos eu costumo dizer na palmácia o que é mais importante a festa ou a bênção de Deus eita o que é mais importante a festa ou a bênção de Deus graças a Deus né qual é a festa bato a galinha e falo um moço daqui uma farofinha um caldinho e é bom pronto vou falar festa quando tiver oportunidade faz mas a graça de Deus primeiro está na graça de Deus e isso nada paga nada paga e é assim na festa de Nossa Senhora das Dois vivenciando esses quatro pilares a gente vai conseguir alcançar o céu a oração constante a meditação da palavra de Deus a santa e a amistia e a confissão e aí sim nós teremos belíssimos frutos da festa da mãe das dores belíssimos frutos frutos de paz frutos de amor frutos de comunhão uma igreja mais viva uma igreja mais cheia de Deus uma igreja mais cheia de fé homens e mulheres comprometidos com o pai com Deus e com seu projeto que é salvar a todos salvar a todos e este é o propósito de Jesus por isso que nós escutamos hoje aqui no Evangelho escutamos no Evangelho Jesus na sinagoga começou a ensinar e aí de repente Jesus percebeu o homem da mão seca mas o interessante queridos irmãos e irmãs vejam ali naquela sinagoga estavam os mestres da lei e os fariseus observando Jesus mas não estavam ali observando a palavra que saia da sua boca estavam observando as atitudes de Jesus já maldando no coração e as vezes isso acontece com muitos irmãos que vai à igreja não vem para beber da graça de Deus não vem para fazer com a verdadeira experiência com Jesus eucaristir a sua palavra as vezes vem para estar observando que o outro está fazendo de errado então olha a roupa da fulana a roupa que a fulana tem a faria ou então fica se atualizando na hora da missa eita sábado nova aconteceu isso 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 aí não deve dar graça de Deus porque está todo tempo a gente deixa a graça de Deus passar ou então fica condenando o irmão o irmão que há a vida assim 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 e fica dizendo essas coisas é fica julgando fica condenando o irmão foi exatamente isso que os fariseus na escala estavam fazendo estavam observando Jesus para ver se ele iria cometer algum delito por isso que Jesus chama aquele homem da mão seca manda se colocar no centro aquele homem que estava à margem agora está ao centro como todo mundo pode ver e Jesus faz uma pergunta simples o que é é permitido fazer no sábado pois o sábado para os judeus é santo ninguém poderia fazer nada era um sábado totalmente dedicado para Deus mas Jesus questiona no sábado que é o dia do Senhor é permitido fazer o bem e o mal no sábado no dia do Senhor é permitido salvar uma vinda ou deixar que se perca Jesus na sua pergunta para que aquelas pessoas que ali estavam pudessem tomar consciência das suas atitudes da sua maneira de viver e de pensar e vejam que Jesus nem dá tempo eles responder Jesus diz para eles para aquele homem estende a tua mão e na medida que aquele homem estendeu a mão a mão ficou curada isso para mostrar queridos irmãos e irmãs que o sábado é dia do Senhor sim é dia de fazer o bem é dia de curar mas os médicos da lei e fariseus não compreenderam isso e já ficaram maldando no seu coração o desejo de matar Jesus eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus eles estavam fechados a ação de Jesus eles não conseguiram perceber a grandeza e a maravilha daquela atitude de Jesus coração fechado coração que perde o meu querido irmão e irmã assim também seremos nós se a gente não abrir o coração eu digo para você querido irmão e irmã que está aqui que está em casa pode ter 15 dias de festa de patueiro 20 dias ao mês vocês saem daqui a pouco terminou o dia dessa festa com a cena da pena pode ter quantos dias que for de festa de patueiro mas se o coração não estiver aberto para fazer uma verdadeira experiência com o Senhor nada adiantará portanto querido irmão e irmã nunca é tarde para pedir ao Senhor que abra o coração o meu coração o seu coração Senhor modena-me Senhor transforma o meu coração pobre mas eu tenho um coração bom tem mesmo você é capaz de perdoar o irmão que lhe machucou que lhe ofendeu o evangelho de ontem era leitura de ontem teu irmão é pecado contra ti vai corrigi-lo lembra? é? uma vez eu me deparei ainda era vocacionado e fazendo presidindo a celebração da palavra eu falava sobre o perdão eu falava sobre a misericórdia e no final da celebração veio uma pessoa e disse assim Antônio eu sou alta metade da comunidade comunidade talvez tivesse 800 pessoas sou alta metade da comunidade e se fosse possível eu mandava matar tudinho nem que eu fosse para o inferno e eu respondi já está lá já está lá não porque eu não fiz é porque ela mesmo disse mas o que me admira é que ela tinha um peso no pescoço isso para dizer que quem tem texto no pescoço o que é de um apaixonado de um movimento sempre tem que dizer que é convertido e escutava todo dia o problema do padre de alma nas mãos eu não sei o que ela fazia quando o padre dizia para perto do alma ao outro eu acho que era o carro ao outro dando o ouvido só pode isso para dizer queridos filhos e filhas que a gente não pode ter este coração duro ou vivente a aparência não é isso que Deus quer não é isso que é a terra de Deus portanto vamos pedir na festa para a mãe das dores que ela nos leve a fazer uma verdadeira experiência com seu filho que ela nos ajude a ser bom discípulos que ela nos ajude a se comprometer mais com o reino de Deus e que ela nos ajude a ser luz que cada pessoa ao olhar para você meu irmão e minha irmã possa encontrar o rosto amoroso de Cristo eita papo que missão é que cada pessoa ao olhar para você meu irmão e minha irmã possa enxergar em você o rosto amoroso de Cristo e isso requer de mim e você renúncia renúncia e um esforço para fazer sempre a vontade do Pai que a mãe das dores e que seja por nós e nos dê essas graças e as bênçãos necessárias louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo vamos vamos elevar a Deus os nossos preces os nossos pedidos e vamos dizer assim por intercessão da mãe das dores ouve-nos Senhor todos por intercessão da mãe das dores ouve-nos Senhor Senhor que disseste eu vim para que todos tenham vida e abundância orai por nós os irmãos desabarrados que vivem como sonhos desumontas e juntos a nós vos pedimos por intercessão da mãe das dores ouve-nos Senhor Senhor que disseste eu sou para mim a verdade e a vida olhai para nossa igreja que enviaste ao mundo como proclamadora da justiça da comunhão fraterna e da participação de todos nós nos pedimos por intercessão que enviasteis da mãe das dores ouve-nos Senhor Senhor dá-nos a graça de sermos bons discípulos bons colaboradores do teu reino reze-nos ao Senhor por intercessão da mãe das dores ouve-nos acolhei Pai de vontade às nossas preces e aos nossos pedidos por Cristo Jesus nosso Senhor amém sentados cantemos o canto das associações e aos nossos pedidos em teu amor encontrar o teu valor a certeza de que minha única riqueza estou Senhor eu quero tudo oferta porque eu te amo e com o meu comprometer me doar meu amado eu quero tudo oferta porque eu te amo e com o meu amor comprometer me doar meu amado sim deixo-me 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 como a voz sim e sozinho e sozinho a mim como bem vem me poder dar desenhar teu gosto em mim e que é sempre é assim sim Deixe-me acordar Deixe-me formar por ti Esvazia-me Vem, vem me poderar Desenhar teu rosto em ti E peço, peço, sempre em Deus Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Estou por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho Que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu Mas consagrou a sua integridade E fazer que Ele, apagando os nossos pecados Os torne agradáveis nossas ofertas Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Damos graças sempre e em todo lugar Proclamando as nossas maravilhas Na perfeição de todos os santos Celebrando a memória da Virgem Maria Proclamamos ainda mais a Vossa bondade Inspirando-nos no mesmo hino Que ela cantou em vosso rumo Na verdade Dizestes grandes coisas Por toda a terra E sempre estes a Vossa misericórdia A todas as gerações Contorando a humildade de Vossa serva Nos destes pobres Salvador da humanidade Vosso Filho Jesus Cristo Sempre o vosso Por ele a multidão dos anjos e dos santos Se alegra eternamente na Vossa presença Cantando conosco a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus no universo Senhor e a terra O Senhor, Santo, Santo é o Senhor Nossa, o Santo, Santo, Santo é o Senhor Tente pé a Ele кв 삼 Em nome no Senhor Salva, Salva no Senhor Salva roça ao Santo Céu Rosa 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 Santo 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 Senhor Deus Universo Céu E a terra A vossa glória Rosa Rosa No alto Céu Coração Carística Segunda Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte Vitor da Santidade Santificai Pois estas oferendas Pergamando sobre elas O Vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Nosso Vivo e Senhor Nosso Santificai Noção Pereira Ó Senhor Estando Para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomar Todos E comem Isto é O meu corpo Que será entregue Por Vós Do mesmo Do mesmo Volto ao fim da ceia Ele tomou Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Totalmente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomar Todos E beber Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por Vós E por todos Para a realização Dos pecados Fazer isto em memória Divina Amém 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 E bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a nossa morte, enquanto esperamos a nossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós nos suplicamos que pazes e pazes. Quando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só corpo. A gente e nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio, com os seus bispos auxiliares, Júlio e Valdemir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Francisco Cavalo de Abreu, José D'Armisson Costa Custódio, Antônio Mariano Costa Filho, José Argonildo, Agostinho Custódio, do ano momentinho do nascimento, Carlos Rambino Barbosa Domingo, e de todos os que partiram desta vida, acolhe-nos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os perigos, tenham piedade de todos nós, e dai-nos paz e paz da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Virgem das Dores, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Com o seu Deus, com o seu Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, obedientes à Palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer com muita fé, com muito amor e piedade, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso creio, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o composto de cada dia nos aeus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus e o reino de Deus, e não deixeis cair a desação, mas livrai-nos o mal. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, venha-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos em milírios do pecado, e protegido de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vós, que é o reino, o reino, a glória e a paz, assim como Jesus Cristo, disseram aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não lemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que é o seu Deus, o Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Vós, que o Senhor esteja sempre convosco. Vós, que o Senhor esteja sempre convosco. Tem liberdade, liberdade de nós, o bem do que tens, retirás o pecado. Tem liberdade, liberdade de nós, o bem do que tens, retirás o pecado do mundo, da ilusão paz, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu dentro. Eis o Cordeiro de Deus, o Filho de Maria, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, meu Deus não se repete de meu poder, mas deseja nossa palavra e deseja nossa saúde. Amém. 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 Alma de Cristo, santo que nao. Corpo de Cristo, santo de Cristo. Amo do lado de Cristo. Paixão de Cristo. Ó bom de Jesus, dentro de vossas chaves, não permitais o Espírito maligno. na hora da morte e mandai-nos ir para vós para que com os vossos santos os ouvem por todos os séculos dos séculos amém ó meu Deus recebemos ó Deus o sacramento celeste alegrando-nos da festa da Virgem Maria concedemos a graça de imitá-la servindo ao mistério da nossa redenção o Cristo nosso Senhor amém podemos ficar sentados para os avisos, notícias da igreja diga aí irmã, o que é que nós temos de bom para hoje ainda e para amanhã boa noite boa noite agradecer a Deus agradecer a Deus mais belíssimo agradecer ao padre o 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 padre a liturgia será Nossa Senhora do Caso Brasil em São João Batista o clã de um terço na mão dia 15 é o nosso leão certo? são todos combinados logo após a Santa Vista tem o vinho de um sextão certo? já tem comida na barragem pessoal boa noite boa noite e quanto é o pratinho aí? quanto é o pratinho? o pratinho está bem baratinho eu costumo dizer sempre na palmácia olha você dona de casa durante os festejos da padroeira você aposente as panelas dá janta o marido chega em casa cadê a janta mulher? vai lá pra lá naquilo você anda às dores cuida vai lá com o pai e compra pra mim também aproveita então meus irmãos e minhas irmãs é uma alegria estar aqui com vocês hoje celebrando a Santa Vista com vocês acho que o Ministério também o conheço lá da Ladeira Grande São Ministério São José opa estão em casa chiquito de teclado vem do portão da Ladeira Grande São José do presente olhando para a imagem nossas filhas das dores não se esqueça de trazer mais um irmão amanhã para participar todos da Santa Missa da novena a dezoito e trinta cuida chega sempre para rezar fazer o seu momento de oração Virgem bendita do céu a minha mãe amorosa dos pés da dores o vosso manto vivo de graças oh defendei-nos por vossas dores Virgem das dores Santa Senhora da nossa terra sois defensora guardai no mal a vossa vida abençoai-nos oh mãe querida guardai no mal a vossa vida abençoai-nos oh mãe querida e olhando para a imagem de Nossa Senhora vamos consagrar a ela nossa vida nossa família de nossos lares pedindo a mim das dores que nos ajude a chegar ao céu que ela não nos deixe ficar longe de seu filho que ela nunca deixe que a gente fique distante do seu filho ao lado vamos consagrar a ela todos aqueles irmãos e irmãs que não puderam vir para esta noite ou até mesmo aqueles que não quiseram vir vamos pedir vamos entregar-nos aos cuidados da mãe das dores e com muita fé com muito amor com muita devoção e piedade vamos cantar a consagração com a Nossa Senhora e você que está em casa também canta-nos oh minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a dor E em provas da minha devoção Eu vou te postar, meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, eu sou um bom, meu profissão Desejo que a voz pertença Me compara, meu mãe Guardar e me defender Como coisa em propriedade Que possa vir Como coisa em propriedade Que possa vir E viva Nossa Senhora das mãos Viva! Que passou Jesus Cristo Viva! Que o povo em Deus Viva! Viva! Que o Senhor está falando demais Nossa Senhora Obrigado a você que vem pesado conosco Que venha de longe Que venha de perto Se você tiver gostado Se você tiver gostado Eu vou ter a vitória O Senhor esteja convosco Por intercessão de Nossa Senhora Nas dores Abençoe, meu Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que os irmãos e minhas irmãs Vão ficar no Senhor Com a nossa vida Pide em paz Passar na barraquinha Que o Senhor nos acompanhe Deus resta Até amanhã Até amanhã Amor, ia o passar Que o Senhor O杯 Piano Precadores Edipidos Com o sangue Do Senhor Atendem A luz Que Deus Precisa O pessoal A minha dor Atendem E olha a deficiência, dou igual a minha dor Olorosa, espalha, transpação do coração Quando a morte do meu filho me perdi, se semear Quando a morte do meu filho me perdi, se semear A chuva de graça em mim está subindo sobre todas as mãos Ninguém mais se entregar, vai se olhar A semente pra germinar, briga dos frutos a se produzir A terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, vim nos atingir Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, desculpa em mim está subindo sobre todas as mãos Chuva de graça, desculpa em mim está subindo sobre todas as mãos